B.J. Daniel A sensação do honro da Conceição Melhor assim, sinto muito se você não acredita em mim Pense o que você quiser que eu não tô nem aí A opinião dos outros pra me tanto faz Depois não volte atrás Não, não inventa o jogo sujo com meu coração Pense antes em tomar alguma decisão Não brinca esse papo que eu não gosto de você Não vai me convencer Se a mim você sabe, vou te pedir no parê Senão você vai me perder pra sempre de verdade Confesso que cansei, eu nunca te enganei Mas se você quiser tem sempre a primeira vez Sou assim, não vou mudar Essa é minha verdade, meu jeito de amar Faça o que quiser de mim, faça o que você quiser Se me quiser vai ser assim do jeito que você quer Sou assim, não vou mudar Essa é minha verdade, meu jeito de amar Faça o que quiser de mim, essa é minha opinião Se não acredita em mim, dá livre o meu coração Panga lapada Uma lapada de amor DJ Daniel A sensação do morro da conceição Se você não acredita em mim Diz o que você quiser que eu não tô nem aí A opinião dos outros pra mim tanto faz Depois não volte atrás Não, não invente o jogo sujo com meu coração Vem se antes de tomar alguma decisão Não vem ter esse papo que eu não gosto de você Não vai me convencer Se a mim você sabe, vou te pedir no parê Senão você vai me perder pra sempre de verdade Confesso que cansei, eu nunca te enganei Mas se você quiser tem sempre a primeira vez Sou assim, não vou mudar Essa é minha verdade, meu jeito de amar Faça o que quiser de mim Faça o que você quiser Se me quiser vai ser assim do jeito que você quer Sou assim, não vou mudar Essa é minha verdade, meu jeito de amar Faça o que quiser de mim Essa é minha opinião Se não acredita em mim, dá livre o meu coração Sou assim, não vou mudar Essa é minha verdade, meu jeito de amar Faça o que quiser de mim Faça o que você quiser Se me quiser vai ser assim do jeito que você quer Sou assim, não vou mudar Essa é minha verdade, meu jeito de amar Faça o que quiser de mim Essa é minha opinião Se não acredita em mim, dá livre o meu coração Sou assim, não vou mudar